Então tá valendo meu povão, a partir de agora é pra valer, com vocês, o fenômeno das vaquejadas, Manu, Manu Faltei! Manu Faltei 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 Vá Vá quem eu devo muito Foi minha referência musical Eu nasci Eu acho que eu abri os olhos já curtindo Vá Vá Machado E me criei curtindo Vá Vá Machado E vou morrer curtindo Vá Vá Machado Comparo Zé Traz menino velho Vamos embora Achei no meu travesseiro O frio de cabelo dela Esqueci dentro lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solenão Foi ela Não deixou seu telefone Nem sei o nome dela Ficou grudada em meu nariz No cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão No frio da solenão Foi ela Ficou grudada em meu nariz Ficou grudada em meu nariz Se eu soube a solenão Se eu soube a solenão Ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solenão Por causa dela Pra não ficar aqui no chão No frio da solenão No frio da solenão Por causa dela A primeira música de sucesso do vaqueiro Mano Walter Traz cavalo e ciumento pra vaqueirama, menino Vou contar uma história Que comigo aconteceu Uma festa de maquiagem Uma morena apareceu Tocou meu coração Que até o meu alazão Os olhos dela bateu Projeto A morena era parceira do corpo Vou me desenhar Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado E me ficou com ciúme Não quis mais com o meu dado Depois saiu do jiquinho Meu cavalo bagulou Com ciúme está morena Para doendo e ficou Depois saiu dos pinotes E a teia se adorou Eu nunca pensei que um cavalo Fudece ter sentimento Fazer isso não sei como Que ele tá todo sustento Tudo isso fosse um medo A cavalo ciumento É aqui, Chalaboy Com você Mineria me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse E deixei eu vender pegar E o vestido eu já comprei E aí? Eita, vovó! Eu sei que vovó lá em cima no céu Tá feliz em saber que todo mundo tá aqui Em homenagem a ele Parmesê! 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 Quem teria me perdido, dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse, me deixei eu ver meu gato E o vestido eu já comprei, mas o boia dele está quebrado Oh Pedro velho, rapaziada que é branco da E Marca o presente, parechal que não abraço Como eu vou restar salado, foi o medo que selou Atravessa o rio anado, só não deixa o leão Mineirinha eu vou embora, eu vou falar com meu amor Alô Paulo e Zeca, chega no papo, menino, e traz as meninas aí E se bora Não diga assim Sempre um lado tem batu, outro lado também tem Atravessa o rio anado, só não afim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora, na outra semana que vem E nas pedras do caminho, manda e morre a estrada E deixe tudo limpinho, saindo da madrugada Mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha alma Que eu estou com ele, porque, meu irmão, eu vou vender minha alma Alô Alex, Gabião Negão, maravilha de cabeça Galera que vem lá de Marcel, rapaziada Galera que vem lá de Marcel, rapaziada Oi, meu amigo Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Já coloquei meu jaleco e meu chapéu Agradeço a Deus do céu, você é um vaqueirão De Porta Feira, Timão Ferreira, ser vaqueiro é muito mais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Eu agora vou arrochando as meninas, gajo a sola da bodina, dançando com a sol sol Na minha vida nem descordo, não amarrado, dançando com a sol sol Baquejado é muito bom, ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é mais Já ganhei carro, ganhei moto, ganhei fama A mulher a dar me ama, sou do tipo caranhão Tomei na foto, no jornal e na revista Quando eu tava lá na vida, já fui no aranhão Pra ser vaqueira, ser vaqueira Na minha mesa tem risco e tem cachaça A mulher vai beber graça, conta desse vaqueira Se for bonita e tiver desimpedida Eu vou na casa, comida, roupa, lavadeirinha Assim pra ser vaqueira, ser vaqueira Não me imagina, já queijando é muito bom Já queira é muito mais Assim pra ser vaqueira, ser vaqueira É muito mais Pega o CD pro vaqueirinha Eu vou carregar esse menino Senhora, 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 senhora Vamos chamar a Zé E esse é o pagão de vaqueira Olha, eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei Olha, eu nasci no meio do gado eu morro Já queira, eu nasci no meio do gado eu morro Rapazes, eu nasci no meio do gado eu morro Sejam bem-vindos ao lugar O amor do ouro é hospitaleiro, menino É o profeta Martão, macho velho Olhando assim no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu me virei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei E olha o gato, o vaqueiro, o vaqueiro do lugar Eu sempre faço questão de cantar Nas pegas de boi por onde eu ando Nas vaquejadas também E a gente tem que segurar a peteca Defender a nossa cultura E dar continuidade ao trabalho Que o Vavá deixou aqui na terra Ah, Vavá! Mudei meu gado da solta Que o pasto estava acabando Na subida da ladeira Na sombra da queixadeira Tinha um vaqueiro chorando Perguntei o que é isso, mano É o touro preto baiano Que está no chão se ultimando O gado se reuniu E a bezerra maverrando Vi a coisa diferente Desconfiei da serpente Me ajoelhei rezando Quando a reza terminou O touro se levantou Saiu me acompanhando Nesse episódio passado Que hoje vivo lembrando Foi o velho nevachado Que há 20 anos passados Estava o rebanho separando Estava com ele esse dia E fiz essa poesia Eu hoje estou cantando Me dar ligado Ei, ei, ei Ah, Vavá! Que saudade da mulher! Para quem está apaixonado de verdade Vamos lá! Essa é para quem tem um amor A distância aí está roendo Quem sente falta de uma paixão Vai beber agora Curtindo isso aqui, ó Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu deixe alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis E saiba da nova tua, meu amor E que me queira ver Ah, meu irmão, até! Ah, negacinho! Estou sozinho Livre outra vez O amor, se me fez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que o degrau da estrada Pensamentos Pensamentos Absurdos Absurdos Ai, o meu mundo Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Quem sabe eu deixe alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que sabe dar valor Que sabe o valor ao meu amor E que me queira ver Mejust algo É, meu irmão, até! Júnior Salles, a distribuidora Essa marca é moral do cinema Ô, Morena Alguém tá te esperando lá fora Melhor ir embora Vai tentar encontrar Alguém pra te amar Que faz amor como eu Tentei disso explicar agora Não é a hora Mas não é sabendo que ninguém Te queria tão bem E te amou como eu Que faz amor como eu Quem te enlouquece sou eu Estou em suas mãos Que tem meu coração Não meu amor agora me perdeu Quem vai chorar não sou eu Quem vai sofrer não sou eu Estou em suas mãos Que tem meu coração Esqueça de uma vez Quem vai te esquecer Opa, Rosa Que tem meu coração 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 Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As ortografias Joga fora do bris Eu sou marrom O quadro da sala Sua liberdade Que pudor vazio imenso Desse apartamento Te arrancar Do meu pensamento Me dei sozinho Eu me vi amar Vou te deletar Do meu coração Quem quer, mano, volta No ouro, fecha e dá um grito Cada sorriso ou um pacote Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As ortografias Joga fora do bris Eu me deixo Eu me deixo O quadro da sala Sua liberdade Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Quando me der sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Ela é uma mulher Menina que eu preciso Gente, menos ser maçosa Ela quer alguém que lê Seu sorriso Antes de agarrar o seu negócio Ela vê suas amigas Se entregando ao clipe Que aparecer Uma tentativa Boa de se feche Garotas querem mais Amor de verdade Mais sinceridade Garotas são todos legais Tem necessidade Não faço a vontade Estou aqui pra provar Eu não me deixaria Por uma aventura E nem te tocaria Por outra Qualquer pessoa Solta, mata Na vontade O crime Não compensa Garotas inocentes Não merece chorar Por garotos Que não tem a verdade Escolhe Ser diferente De amor Só pra te amar Eu não me deixaria Eu não me deixaria Show de bola, meu Zé Agradecer mais uma vez O meu prefeito Marco Dóvis Obrigado de coração Pelo convite Parabéns pela festa Parabéns pela homenagem Nosso vice-prefeito Adalto Nossa secretária Sueli A William Andrade Shows e eventos O Ferem eventos A esse mago De resposta Obrigado e parabéns Pela organização Meu irmão Vamos cantar comigo Vamos embora Vamos esquecer o beijo Que você me deu E o que? Pra esquecer ou lembrar Que ficou Eu nasci você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Canta, Lagoa do Ouro Vai! Eu quero E como eu percebo Todo o sol Que dizem mais o carinho Se eu quero Suas mãos Vem Como eu quero Eu quero E o dia Vou te ver Chegando Trazendo Seu corpo Só pra mim E como eu quero Onde eu quero Onde eu quero Onde eu quero Suas mãos Onde eu quero Onde eu quero Chegando 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 Reduzindo Seu corpo Só pra mim Vou me esquecer E aí Você me deu Não sei se era Pra esquecer ou lembrar E ficou Um pedaço E você em mim E hoje eu quero Te ver Pra me entregar Uma só voz Canta, Lagoa do Ouro Como eu quero E como eu percebo Onde eu quero Do jeito que você faz É claro em todos Você eu quero Suas mãos Em mim Onde eu quero Onde eu quero Onde eu quero Onde eu quero Que vem chegando Trazendo Seu corpo Só pra mim E como eu quero Onde eu quero Eu percebo Que gostoso Chegando Fazer carinhoso Você eu quero Suas mãos Em mim Onde eu quero Onde eu quero Cheiro de hino Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Agora é Paulo Munho Ó, Alexandre, né, Bertone Toda a lenda Pedalada, macho velho Rapazes era aí Lá da casa do campo É Meu quebrador É que me chora, mano Meu compadre Carlinha, não Maqueiro, ré de guerra Alô, meu compadre Vem pra cá, macho velho Dá uma boa noite Da rapazada Lagoa do Oro É, amarelo e cogeiro Daqui a pouco Nós tomamos Daqui a pouco Aqui é a coisa Nós tomamos Carlinho Carlinho Vamos cantar Atuada pra vaquerama Vai, né, compadre Solta uma boia de gado Pra vaquerama, compadre Carlinho É, o gado Solta uma boia, nego É, o gado Vamos cantar Atuada pra vaquerama Bora Daqui a pouco Nasci pra ser engenheiro Mas meu destino mudou Minha vida é de vaqueiro Eu agradeço o criador É nele que eu tenho fé Por causa de uma mulher Me tornei um compredor Mas tudo isso O coração da mulher Eu não posso compreender Que é feito de uma cutela Tirada do mesmo ser Quem tiver mulher Quem tiver mulher é dono Mulher é pedaço de homem Que faz o homem Tomber Mas tudo isso Por causa de uma mulher Essa vida de vaqueiro É andar atrás de boi Quando vê mulher bonita Começa cantando oi Com ela faz a demora Deixa o garrote ir embora Vem saber pra onde foi Mas tudo isso O motorista também Sendo ele competente Quando vê mulher bonita Fica logo impaciente Acende logo um cigarro Capaz de virar o carro Para matar muita gente Mas tudo isso Por causa de uma mulher Olha o que faz a mulher Na vida de um vaqueiro É a vida, ligado Quem tá afim de tomar o uísque 0800 Levanta a mão aí Hoje é tudo por conta do meu prefeito Marco Dóvis Que ele disse Mano, festa que é festa O cara tem que dançar E beber de graça E mandou duas caixas De uísque E quem vai derramar Agora sou eu Me dá um lindo De uísque desse aqui Macho Rei Compate Carlin Chega pra cá Agora sim Que quem vai derramar O uísque sou eu E Marco Dóvis Diz que hoje O uísque tem que dar No meio da canela Meu prefeito Velho de gado Vem pra cá Pra gente derramar O uísque pro povo Vem-se embora Arranca a tempo Meu zé Chama na grana Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Barrebo virado Vem-se embora Abre e faz hora Chegou No sol ligado Vem-se embora Sol ligado Vem-se или Se eu disse Pan Marimar No sol AS caixas Para de congelo Para de congelo Para de congelo Amarelo e com gelo, amarelo e com gelo Passei de derrubando amarelo e com gelo 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 A galera toda aqui no braço Pra quem tá apaixonado Rapaz, vamos lá, Igacias Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro Mais sincero, sem que eu tenha paz E até demais se quis o teu jeito Te amei e mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Pra me doer, me entreguei com o infiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me deu falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me deu falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Te amo, meu bebê Primeiro, Manu Novinha, Camila, no chão Boa, amor Dona da sala de estroidora Estou aqui no mar, esperando você Quem disse que vim, cadê você? Cadê? Estou aqui no mar, esperando você Me prometeu que vim, então cadê você? Agora sou você, surgindo o geniçado Caindo a brincadeira Então momento de amor, como se fosse amor Tá bom pra vida inteira, a hora e o lugar A gente terminou, é só você chegar Pra gente dar o show, sempre vai rolar Vai ser diferente, a noite é só da gente Que rola, estou aqui no mar, esperando você Quem disse que vim, cadê você? Cadê? Estou aqui no mar, esperando você Quem disse que vim, cadê você? Quem disse que vim, cadê você? Cadê? Que rola, estou aqui no mar, esperando você Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, já disse pro seu lado Seremos eternos namorado Eu te juro Vou te encher de amor, me guardando o pensamento Aproveita comigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Quero viver com você Quero viver com você Pro resto da minha vida Prover Vou te amar, sei que vou te amar Eu vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Eu vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Para sempre Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa quando você for E meu não use sombra não Para sempre Para sempre Para sempre E meu não use sombra não E meu não use sombra não E a outra pessoa não me apaixona Olha! Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que eu solto o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz ouvir Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Rapaz, é de Muricy Eita, Luíza Rapaziada toda Pega CD pra galera aí, vai CD pra Luíza Dá CD aí, rapaziada aí Ô boca, vem cá O William Andrade, Produções e Eventos Júnior Salles Distribuidora Essa é a moral E eu assino embaixo, mas é Vou cá Mulher ingrata e fingida Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Segui-se nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem paz Vou mulher na sua casa Por quê? Embriagada Embriagada Responde para os meus amigos Responde para os meus amigos Responde para os meus amigos Não bebo por vaidade Bebo para desparecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Transtornado de amargura O meu coração reclamo E o que mais me indivíduo É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho Na gaiola da sauda Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai fica insatisente Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com rosto banhado e trans Medir for todo santo Pra eu deixar de beber Quando passa a agonia Perantar o meu velho pai Faço-lhe uma garantia Juro que não bebo mais Quando vejo os namorados Se beijando e abraçados Com aquilo eu me incomodo As saudades dela vem Pego a lembrar do meu bem E o jeito é beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai a noite é cedo Macho a cabeça dizendo Vento me faz um favor Você que vem do além Traga notícias também De quem já foi meu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me negenderei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega a dizer Vai pra casa, filho amado Sai pelas ruas tombando E o povo atrás gritar Eita onde é apaixonado Sai pelas ruas tombando E o povo atrás gritar Eita onde é apaixonado Isso é bom demais, viu Manda um abraço Ao nosso amigo William Andrade Shows e eventos O Ferem Eventos Se você tá do lado de um amigo aí Que já levou gaia Faz esse sinal assim pra ele Igual eu vou fazer pro meu compadre Zé Que é pra gente tirar o espírito gaieiro Que persegue o seu amigo Olha Isso funciona, viu Que Zé, graças a Deus Até hoje nunca mais levou gaia Então faz assim pro teu amigo Vai pra gente tirar o espírito gaieiro dele Amigo pontador Monta a Deus Não há doutor que dê jeito É uma dor pra pular do peito Amigo pontador Amigo pontador O meu amigo me ligou Pra falar do seu amor Pra mim Calma, amigo, vai correr Nessa vida não dou um conserto Não fica assustado assim Investiguei, investiguei Tentou pegar, eu já peguei Amigo, conta a nós Joga a bolinha Amigo, conta a nós Jifre, conta a nós Conta a nós demais Não há dor do que der jeito É uma dor profunda no peito Amigo, conta a nós Aila Carini Aline, stop Equipe Caça Farra Ei, não, sim, não é, é André, é Tiago Carlinho O sabor de saudade Meu ex-amor Que a gente não esquece Foi bonito demais Foi bonito demais Mas hoje estou sózinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Quebra, quebra Quebra agora, quebra Chão E as meninas vão delirir Vai que vale Eu tive um amor Eu tive um amor Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Com sabor de saudade Que a gente não esquece Mas você não merece Não, 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 não Foi bonito demais Mas hoje estou sózinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Chão 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 Existem momentos na vida Lembramos até morrer O passado tontinho do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego um atleta e lembrando Do rei que jurou me amar E pra preserir o pensamento O tempo não vai acabar Fui ser estrelas das noites Cantei vendo o amorecer Olhado comigo na rua Com o olho para o ser Fui ser estrelas das noites Cantei vendo o amorecer Olhado comigo na rua Olhado com o olho para o ser Com o padre Carlinho, aquele velho Fez mexeira Me deixou solteiro Em pé na sexta-feira Fez mexeira Me deixou solteiro Em pé na sexta-feira Vem casa eu Eu fico devolver Vou me arrumar Eu vou cair na manhã cera E a comida é com mais novinha Tão arrombada Os que reem por então Cê beija já Beija na boca Fazer amor Tão feitaram doido Tão feitaram doido E solteiro E projetou Beija na boca Fazer amor Tão feitaram doido E solteiro E projetou Tão me ligando Tão me inimigo Cê quer a mulher Por causa que me conhecido Tão me ligando Tão inimigo Cê quer a mulher Por causa que me conhecido Vai morrer e liga Morrer e liga Pra na segunda-feira Pra mulher que eu vou voltar Vai morrer e liga Morrer e liga Segunda-feira Pra mulher que eu vou voltar Fez mexeira E deixa eu solteiro Vem na sexta-feira Fez mexeira Fez mexeira Em casa eu Eu fico de bobe Vou te tomar Eu vou cair na baia cedo Não me decomar de alvinho Não arrumar Busque rédimo e dorme Cê beija já Beija na boca Fazer amor Tão feitaram doido Que solteiro Hoje eu tô Beija na boca Fazer amor Tão feitaram doido Que solteiro Hoje eu tô Tão me ligando Tão inimigo Eu sei que é a mulher Porque eu esqueci Me conhecido Tão me ligando Tão inimigo Eu sei que é a mulher Porque eu esqueci Me conhecido Pra morrer e liga Vou me ligar Na segunda-feira Pra morrer e liga Eu vou me ligar Fez mexeira Fez mexeira Fez mexeira E deixou solteiro Fez mexeira Fez mexeira Fez mexeira Fez mexeira E deixou solteiro Fez mexeira Fez mexeira Fez mexeira E deixou solteiro Fez mexeira Fez mexeira Quem tá feliz Joga a mãozinha pro céu Quem defendeu Joga as duas Obrigada, pai Vamos amar Tem dias que eu acordo Pensando em você Pensando em segundo Vejo o mundo desabar Aí me cai a ficha Que eu quero te ver Será que esse vazio Linha vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro De rosa de avelã Tem um perfume Do cd toda manhã Você tem tudo Você tem muito Eu trocaria a dor Pra te ver aqui Eu troco minha paz Eu troco meu estilo Pra me ver o seu Eu troco minha cama Pra dominação Eu troco minhas estrelas Pra te dar a luz E tudo que você quiser Se você quiser Eu troco meu sobrenome Eu troco meu Eu troco meu Eu troco meu Do cd toda manhã Eu troco meu Eu troco meu Eu troco meu Eu troco meu Tem a pureza de um, mas eu quero vir Eu trocaria a dor pra te ter aqui Eu troco minha paz por oferecer Eu troco meu nome pra viver Eu troco minha cama pra dormir da sua Eu não me espero pra te dar amor Tudo o que você quiser Se você quiser Eu dou o seu nome Eu troco minha paz por oferecer Eu troco minha cama pra dormir da sua Eu troco meus judeiros pra te dar amor Tudo o que você quiser Se você quiser Eu dou o seu nome É TN Gravações Lá você deixa Eu dou o meu nome pra você Dá-lo um pagode de vaqueiro O nome dele era imbeixo E coitê do nóia pro amor O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro, dá um parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro, dá um parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Em lua cheia, só pede corogemão, sem cavalo, sem morão, vaquejando uma boiada Tem dois açores, três caipas de um barril, tem um pé de um buzeiro, onde cada passará Tem dois açores, três caipas de um barril, tem um pé de um buzeiro, onde cada passará O fazendeiro, dá um parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro, dá um parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem mulher branca, tem lourinha, tem morena, no ferreiro da fazenda tem quem gosta de vaquejar E na varanda, tem um buzeiro tocando, moçada, ré quebrando, vai até de madrugada E na varanda, tem um buzeiro tocando, moçada, ré quebrando, vai até de madrugada O fazendeiro, dá um parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro, dá um parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro, dá um parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Isso aqui é um pagão de vaqueiro, Betão Mano velho, dá um parabéns, ô Chama, meu zé Eita, morena, diga! Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, uma fama do do sertão Meu pobre coração, eu peguei de ela E hoje vivo numa pessoa e tudo de meu mundo Sou pião, eu quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Eu vou sair por aí a procurar E quando vem com ela, vou colocar na minha sala Carrega ela, uma garupa, doa as mãos e do mundo Sou pião, eu quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Sou bandeira, campeão, eu quero dela Sou bandeira, quero estar rolando Os caçapar Primeiro amor, Anderson No carro do Anderson Douglas, Juan Galera, aquele abraço Jorge, Pedro Equipe Cafubira, Satu, Balagoas Aquilo abraço, rapaziada Alana, Jorge, Natália, Caroline As mulheres ingradas, apaixonadas Correntes William Andrade Feras Event Essa é a moral Eu assino embaixo Benso do Mago de Resposta Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Me arrou E juro Não era eu Vamos lá Vamos lá Você me ligue de seu comissário Que a sua amiga tava no porté A minha dor de ela Juro que me viu passar Seu estado cheio de mistério Fumanteiro é falinha do pé A minha dor de novo em casa nem saí pra passear Te amou Te amou demais Te amou demais E não sou capaz De mentir e nem de te enganar Pra não te perder Nem te vencer Seu estado cheio de mistério Se tomou de um jeito É legal Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa Meu sapato E juro não era eu Sem me ligue de seu comissário Que a sua amiga tava no porté A minha dor de ela Juro que me viu passar Essa história cheio de mistério Fumanteiro é falinha do pé A minha dor de novo em casa nem saí pra passear Te amou demais E não sou capaz De mentir e nem de te enganar Pra não te perder E ver sofrer Canta lá, Godouro! É Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa Meu sapato Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa Meu sapato E juro não era eu E aí E aí E aí E aí Eita, meu Zé! Vamos falar de amor? Aí eu digo assim Eu te dei o ouro do sol E o quê? Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse bem Nos planos que eu via Fiz pra mim Você e eu Canta, Lagoa do Ouro! Vou dizer Que não deixamos o agora pra depois Foram onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever E meu Palavras é bom Pra dizer que o sentimento muda tudo Muda o mundo e seu amor Quem tá acompanhado Vai beijar na boca E chupar na língua Que é o show Segura, segura, segura Rapaz, quer isso aí? Vamos brincar na paz Vamos brincar na paz aí Eu te dei O ouro do sol A plata da lua Te dei as estrelas pra desenhar O seu céu Na minha no tempo Destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse bem Nos planos que um dia Fiz pra mim Você e eu Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo Eu me sinto tão complexo Foram onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Rapaz, é tão bom Pra dizer Que o sentimento muda tudo Isso é o amor Rapaz, vamos brincar na paz, amigo Pelo amor de Deus Vamos fazer o seguinte Vamos agarrar as meninas Tá cheio de mulher bonita aí, ó Essa é pra recordar, hein? A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Da indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo E vai com Deus E vai com Deus E vai com Deus O amor ele está aqui Vai com Deus E tem que sorrir e morrer Tá morrendo Se o destino tá traçado Pra vivermos pra teu lado Vai com Deus E vai com Deus E vai com Deus Show meu sangue, distribuidão! Obrigado!